Falando nele, olha ele aí, Campeone Victus da Empresa Cruz Essa linha eu vou falar pra vocês, gente, vou me programar, quero gravar o mais rápido possível Ele tá finalizando viagem, né? Acredito que ele esteja chegando de Ribeirão Preto Ainda não cheguei a ver em que linha que eles estão rodando Mas ficou muito bonita essa pintura da Empresa Cruz, hein? E os carros são leitos nos dois pisos, 31 em cima, 12 embaixo Vamos de New G7 agora? Paradiso 1200 New G7 aí da Pássaro Marrom, saindo pra Campos do Jordão Outro destino turístico aí que deve ser bastante procurado agora aí nesse final de ano Mas aí já é outro tipo de turismo, né? Que Campos do Jordão é mais pra quem curte aquele friozinho Mais um carro da Novo Horizonte Saindo aí pra Ibipitanga Milagre, o letreiro digital está funcionando Horário das 7h45, saindo pra Ibipitanga Carro 10309 Na sequência, saindo aí um carro da Atibaia pra Atibaia Tem alguns carros ali embaixo, mas estão parados ali, vou pausar Vamos dando sequência aqui com o nosso intervalo das 8h às 9h E agora temos aí esse Paradiso 1800 DD da 1001 Horário das 7h45 rumo ao Rio de Janeiro E o concorrente dele lá pro Rio de Janeiro já tá indo atrás dele Carro 108-686 E olha a concorrente da 1001 no trecho aí Expresso da Mantina Botando o carro baixo também pra fazer linha, né? Final de ano, dá aquela apertada no movimento Carro saindo aí pro Rio de Janeiro Olha aí o Vista Bus 360 da 1001 Saindo pro Rio de Janeiro também Rio de Janeiro não precisa nem dizer, né gente? Rio de Janeiro é movimentar todo dia 18-910, saindo pra Palmas Horário das 8h Saindo até relativamente cheio Carro 13109 Não deu pra ver ali Paradiso 1200 aí da Pássaro Marrom Chegando de São José dos Campos E um Paradiso 1200 aí da Reunida Saindo pra Angra dos Reis 13h50 da Planalto Também saindo pra Palmas Concorrente da Gonti já saindo junto com ela Danube Azul Finalizando a viagem Catedral Colinha Goiânia Pra São Paulo Carro 18-224 Carro 32.000 aí da Águia Branca Rodando a serviço da Salutaris Ponte Nova, São Paulo No Vista Bus 360 da Cometa Deu pra ver só que o horário é 7h45 Destino Nups Olha aí o Paradiso 1200 da Bragança Saindo pra Varginha via Pouso Alegre Agora temos aí o Paradiso 1050 da Cometa Saindo pra Campinas Carro 12-325 E o G7 da Bragança Saindo pra Águas de Lindóia via Bragança Paradiso 1200 da Pássaro Marrom Saindo pra São José dos Campos Carro 59-21 Mais um carro da Novo Horizonte São Paulo e Bipitanga Horário das 8h Rápido Ribeirão Preto Lirabu saindo pra Conchal Carro 14-105 Rápido Fênix Saindo pra Itatiba Century 370 aí da Intran Esse não dá pra falar que ele tá fazendo só transbordo não Que ele tá com papelzinho no vidro e tudo Esse tá fazendo linha mesmo Carro 32-30 Saindo aí pra Seabra Horário das 7h45 Viajaria de boa nesses carros aí gente Tranquilo Paradiso 1050 aí da Aviação Santa Cruz E porra Esse cara é foda hein Agora a gente continua nosso intervalo aqui das 8h às 9h Com esse carro da Real Expresso Saindo pra Brasília Horário das 8h E mais um Vista Buslow Esse saindo pra Ubatuba Vista Buslow Que a Pássaro Marrom não vendeu ainda Tá rodando hoje Agora a gente tem aqui mais um carro da Piracicabana Vamos ver a serviço de quem que ele tá A serviço da Penha São Paulo Rio Saindo aqui dois carros da Real Bus Primeiro já foi Não deu pra ver Qual que era a cidade de destino E esse segundo aqui indo pra Indaiatuba E é uma mulher dirigindo Vamos continuar no nosso intervalo aqui Com esse carro da Catedral Saindo pra Natal Carro 20-304 New G7 Volvo Uma resenha ali tá grande E vamos pausar de novo Agora sim Natal Belíssima pintura da Catedral Agora a gente tem aí Esse carro da Roderotas Com um pouquinho da pintura De várias empresas Acho que ele tá na linha Goiânia Santos Carro 2017 da Caissara Chegando de Campos dos Goitacazes Saio de lá às 18h30 Continental Chegando de Paracatu Paradiso 1050 Da Santa Cruz Não consegui ver a linha Que ele tava fazendo E vem mais um carro da Gadot Lá embaixo Saídas 20h30 Saídas 20h30 Aliás Não De Blumenau Pra São Bernardo do Campo É isso aí Carro Volvo Leito É um HD né Leito Curacicabana São Paulo São Pedro Via O Monte De Cidade Carro 2005 Aí Da Capanema Depois desse carro aqui Eu vou trocar a configuração Da câmera aqui Que não tá me agradando Gravar com esse ângulo Carro da Taipastur Rodando a serviço aí Da Pássaro Marrom Não deu pra ver Que linha que era Bom Na sequência Vinha um carro Da Novo Horizonte São Paulo Caetité Só dar aquela conferida No horário de embarque 8h10 Agora vem mais um G6 Aí da Entran Esse carro é um Viaggio 1050 Tá com papelzinho Colado no vidro Então ele tá fazendo ali São Paulo São Paulo Botirama Horário das 8h É Flixbus O que eu mais gostei Da Flixbus Foi ela meter Essas cortinas verdes No carro Que são exatamente Do mesmo tom Que a pintura Ficou muito da hora São Paulo Belo Horizonte Na sequência Paradiso 1050 Aí da Cometa Carro que é Scania Difícil ver Esses Scania Da Série 11 Por aqui Vamos agora De Gadot Mais um carro Na linha Blumenau São Bernardo Do Campo Carro 15302 Da Cometa Saindo pra Juiz de fora É bem esse horário Mesmo Que eu quero gravar Dessa linha Carro 15302 Ainda é um DD De 14 metros Empresa Cruz Ele está finalizando Viagem Seletivo Da Pássaro Marrom Finalizando Também Na sequência Temos esse New G7 DD Aí da Planalto Chegando de Erechim Agora sim De um Bus 360 Carro em São Geraldo Chegando aí De Minas Novas Premium Serviço Da Itapemirim Mas não deu pra ver Que linha que era Deu uma sossegada Aqui no movimento Aí gente Agora temos aí Esse raro LD Quatro patas Da Coperek Vamos ver Vamos ver a serviço De quem Que ele está rodando Carro 740 Da Coperek Vamos ver Se eu consigo ver Não Já vimos Que a resenha Vai demorar Bom Tempinho Que ele ficou parado Aqui Pelo menos Já deu pra ver Que ele está rodando A serviço Da Penha Agora vamos ver Se a gente consegue Ver a linha Florianópolis Rio de Janeiro Na sequência Temos esse carro Da EVT A linha dele Finaliza lá em Osasco O carro aí da Rápido Federal Linha Goiânia Pra Santos Mais um seletivo aí Da Pássaro Marrom Esse saindo pra São Sebastião O Vistabus 360 Aí da Cometa Saindo pra Volta Redonda Essa pintura metálica Dá bastante reflexo Carro 24540 Ponte Nova São Paulo Carro Executivo Na sequência Aí vai O carro da Ouro Verde Pra Hortolândia Aliás É Sumaré Via Hortolândia Carro 13095 Vai da Ouro Verde Mais um carro Da Ação A serviço Da Pássaro Marrom Esse está finalizando A viagem dele já É um Willisar I6 E na sequência Sai aqui o Neo G7 Da Bragança Pra Águas de Lindóia Vamos com mais um Mais um Vistabus Low Aí da Pássaro Marrom Esse saindo Pra Ilha Bela Linha que também Era da Litorânea Agora tem esse Campeone Victus DD Aí da Expresso União Com esse para-choque Que não é dele Carro 20055 Carro 20055 Carro 20055 Carro 20055 Carro 20055